Olha, vamos agora falar, voltar a falar sobre aqueles, os cancelamentos, né, dos planos de saúde aqui de pacientes com transtorno do espectro autista e também de idosos. A Câmara dos Deputados e representantes dos planos, eles se reuniram ontem e ficou decidido que os planos vão suspender o cancelamento unilateral que vinha ocorrendo. Olha que notícia boa. Nós vamos entender melhor ao vivo com a Mônica Hermílio, para que a Mônica possa trazer essas informações. O que é que isso quer dizer na prática, hein, Mônica? Quer dizer, então, que os planos agora não terão mais brechas para poder, então, cancelar os planos dos autistas e dos idosos, é isso? É, Wilson. Pelo que a gente vê, pelo menos por enquanto, essa suspensão não vai mais poder acontecer. Já não podia, né? Mas agora foi suspensa o cancelamento desses planos. Quem vai explicar para a gente sobre essa decisão e quais são os próximos passos a partir de agora, o que é que pode acontecer a partir de agora? Agora, quem explica para a gente é a Juliana Pessoa, advogado, especialista em direito médico, já está aqui com a gente. É uma vitória, mas a gente ainda não sabe até quando, né, essa suspensão, da suspensão, vai ser válida. Boa tarde. Já citei um panorama geral de como é que pode ficar essa situação. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. E quem nos assiste, de fato, é uma boa notícia, eu diria, né, Mônica? Infelizmente, as pessoas estavam em pânico pelo número, né, que é gigantesco de pessoas que foram atingidas, desta vez, com esse tipo de movimento. O acordo, ele trata de que vão ser revistos esses cancelamentos nos últimos dois anos unilaterais que aconteceram e as operadoras se comprometeram também em não mais efetuar qualquer cancelamento por enquanto. Então, ou seja, acredito eu que há um receio também da modificação que está sendo tratada no Congresso Nacional da Lei 9.656, que é a lei que regulamenta a atividade dos planos de saúde e todo esse mercado. Então, essa lei está passando por uma reforma, vamos dizer assim. Tanto é que um dos representantes que compuseram essa tratativa de negociação no dia de ontem é o relator dessa lei. Então, as operadoras temem também, né, que esse tipo de movimento, caso elas não recuassem, trouxessem, de repente, um rigor muito mais forte nessa proposta que será apresentada em breve de modificação dessa lei. Mas é importante que a gente recorde aqui, Mônica, que em alguns casos, de fato, como você destacou, não pode existir esse tipo de cancelamento. É vedado pela legislação, é vedado por todos os princípios que a gente trata quando fala de direito do consumidor e de direito à saúde e é um entendimento consolidado, não é dúvida, não há discussão, não há debate no judiciário em relação a isso. A Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, aliás, do país, tem entendimento consolidado de que paciente em tratamento, paciente cometido por doença grave, não pode, sob qualquer justificativa, ter seu plano cancelado. Então, o que a gente deixa de recado aqui para os consumidores é que, caso ainda permaneça esse cancelamento, ou seja, não se cumpra essa reversão, ou existe algum novo cancelamento, que as pessoas procurem ajuda e recorram, de repente, ao Poder Judiciário para poder reverter isso, porque o Judiciário está aí para amparar a população e vale lembrar que o Poder Judiciário é a última porta, muitas vezes, de que o paciente vai lá e procura ajuda. Então, ele está aí atento e monitorando isso, bem como a Agência Nacional de Saúde Suplementar também vem acompanhando essas tratativas, esses movimentos que estão sendo feitos, para poder resguardar lá na ponta os direitos das pessoas, dos beneficiários que são, que é a parte mais frágil, a parte hipossuficiente dessa relação. Essa determinação é apenas para novas suspensões ou aquelas lá atrás, que a gente já vinha tratando, né, das pessoas pegas de surpresa porque tiveram o plano já avisando que ia ser suspenso, essas também, que já foram suspensas, vão poder retomar, vão poder voltar a usar o plano de saúde? Veja, a delimitação que eles fizeram é dos últimos dois anos, né, então, ou seja, nos últimos 24 meses, eles irão rever os cancelamentos que existiram. Naturalmente, assim, é um tempo bastante longo, né, então, muitas pessoas que foram surpreendidas com isso podem até já ter contratado um outro plano, de repente, né, um novo plano. Mas, caso não tenha existido, isso será revisto e, de repente, essas pessoas que hoje, de repente, se encontram sem plano, poderão ter o seu plano reativado nas condições anteriores. Então, é um benefício, de fato, para aquele que não pôde contratar um novo plano, mas é importante que a gente acompanhe, né, como é que isso se dará na prática, porque, infelizmente, a narrativa, muitas vezes, é bastante interessante, mas a prática demora um pouquinho para se complementar e se efetivar. Então, é importante que as pessoas fiquem acompanhando, fiquem monitorando. Qualquer necessidade, recorra diretamente à Agência Nacional de Saúde Suplementar, abram reclamação, peçam ajuda, porque as instituições estão acompanhando isso e a gente não pode permitir que práticas abusivas, que é isso que se trata, continuem acontecendo. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com o Juliano Pessoa, advogado e especialista em direito médico, portanto, está aí. Decisão que deixa os usuários de plano de saúde, pessoas idosos e pessoas com autismo, a família mais tranquila, né, por saber que vão poder dar continuidade a esses tratamentos, porque autismo requer, sim, um acompanhamento, um tratamento. E o plano de saúde é importantíssimo nesse momento. Wilson, voltamos com você. Muito bem, Mônica. Quero agradecer mais uma vez aí ao grande advogado, o doutor Juliano Pessoa, pelas informações e essa prestação de serviço, de sempre trazer aqui, nesse canhão de audiência, que é aqui o nosso fenômeno Fica Alerta na TV Pajussara, para os papais e mamães que estão travando, muitas vezes, essa luta terrível, né, às vezes desleal com as pessoas que estão terminando o tratamento ou que estão no meio de um tratamento e acabam causando toda essa celeuma, toda essa situação. Que bom, que se avance e que os planos agora entendam que o grande mentor de tudo isso é o médico. É o médico que decide e não o plano. Importantíssimo. Obrigado, Mônica. Obrigado, doutor Juliano Pessoa, mais uma vez, pela sua participação aqui no nosso fenômeno Fica Alerta.